Bom dia a todos e todas, dou por aberto às 10 horas e 35 minutos, no dia 7 de março, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar denúncias, a apurar interrupções dos serviços de trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotações das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz Expresso, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados na má prestação do serviço de transporte ferroviário do Estado de Janeiro, Supervia. E contando com a presença dos deputados, deputado Valdé Carneiro, ao meu lado aqui, que é o nosso relator, meu vice-presidente com muito carinho, deputado Elemar Coelho, meu grande amigo, deputado Luiz Paulo, minha querida amiga, deputada Marta Rocha, agradeço muito também a minha amiga, enfermeira Jane, que está aqui nesse momento, e meu amigo, deputado Dionísio Lins, que nós estamos aqui vendo você aqui, estamos juntos aí. Antes de fazer a leitura aqui do que eu proponho de plano de trabalho, eu gostaria de dizer que está aqui em minhas mãos a ata da reunião passada, da instalação da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, correto? Bom, trata-se de Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 574 de 21, destinada a investigar as denúncias, apurar interrupções no serviço dos trens, atraso entre os horários de chegados e partidas, superlotação das composições, chegadas e partidas durante as viagens, acessibilidade das estações, questão de banheira, analisadas as condições de tren, estações e o retorno do ramal espéu de Santa Cruz, bem como os danos sofridos aos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte do viário, que é a concessão, que é a superviária. Plano de trabalho, proposta da presidente, e é claro, essa proposta é uma proposta aberta, então eu quero ouvir a sugestão de todos os meus pais, todos os representantes aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente possa construir esse plano de trabalho em conjunto, até porque tudo vai ser feito em conjunto, as visitas, as vistorias, relatório final, nós vamos estabelecer como critério a participação de todos os membros dessa CPI de forma igualitária. Certo, deputado de Amar? Certo. Que é o meu guru aqui do meu lado. Visando ao bom funcionamento da CPI, sugerimos aos deputados, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, de serviço de treino, o presente roteiro de trabalho pela realização de atividades investigatórias, permita a formação da convicção dos novos parlamentares acerca do tema. A efetividade dos trabalhos da CPI será obra de todos os seus integrantes. Todos os deputados serão convidados a participar ativamente das atividades da Comissão, inclusive sobre a forma de requerimento, por isso serão necessárias reuniões administrativas, convocadas com antecedência e com pauta específica para discussão e votação de seus requerimentos. Todos esses requerimentos vão ser votados pelos todos os membros da CPI. Claro, cada deputado faz parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e vai defender o porquê do seu requerimento. Acho que todos nós estamos aqui na frente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e estão dizendo que essa comissão é peso pesado, viu, Marcos? Só tem peso pesado aqui. Então, método de trabalho. Para a consecução dos objetivos da CPI, este plano de trabalho prevê a aprovação de requerimentos diversos, oitivas de estimunha, de responsável da empresa prestadora de serviço, de autoridades públicas, de especialista, realização de diligência e outras providências. A credibilidade de uma investigação parlamentar passa pela robustez das provas que sustentam suas conclusões. Além das previstas neste plano de trabalho, poderão ser realizadas outras diligências, julgadas necessárias pela presidência, relatoria ou qualquer membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. No relatório final. No relatório final poderão constar recomendações, providências, determinações, propostas de leis legislativas, o eventual encaminhamento aos revictivos ao Poder Executivo, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e aos conselhos profissionais respectivos e os demais órgãos responsáveis pela tomada de providências apontadas por essa CPI. Presidente, a cada leitura a gente tem pronto para sugerir ou só no final? Não, eu sugiro fazer a leitura e depois eu vou abrir para cada membro da CPI apresentar sugestões de acordo com o que foi proposto. Pode ser, deputado? Pode lá. Muito obrigado, meu amigo. Atividades a ser desenvolvidas. A. Requerer cópia atualizada do contrato de concessão com todos os seus anexos, bem como os fundamentos do contrato. B. Requerer junto à agência reguladora a cópia integral dos autos do processo de concessão, sistema C, com todos os seus andamentos. C. Requerer junto à concessionária o levantamento de quantas estações existem e quais estão realmente funcionando. D. Requerer junto à concessionária o levantamento de quantas estações possuem banheiro público e quais são. E. Requerer junto à concessionária o levantamento do número de usuários que utilizam o transporte ferroviário mensalmente D. Requerer levantamento mês a mês dos últimos cinco anos, para a gente poder comparar antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. D. Requerer levantamento de quantas composições estão operando diariamente dentro do trem. D. Requerer levantamento de quantas composições estão operando diariamente dentro do trem. D. É bom ressaltar isso porque, como eu sou usado no sistema da supervia, dos trens, às vezes você tem uma linha, ou Japeri, ou Santa Cruz, que era o quantitativo de... D. Requerer levantamento de registro de ocorrência dos roubos e furos ocorridos nas estações e linhas ferras a qual o prejuízo gerado por esses crimes. D. Essa questão da EF, de requerer esses registros, porque nós temos que saber realmente se isso foi registrado na delegacia. D. E se essa numeração seguiu os procedimentos. D. Aí a deputada Marta Rocha pode depois até nos ajudar. D. O procedimento que eu digo, na instalação do inquérito, da investigação, para saber quem está roubando. D. Esse roubo de cabos que vem acontecendo durante esses anos, dos últimos dois anos para cá, é assustador. D. Tanto é que várias linhas, tanto Ramal, Japeri, Ramal, Saracurna e outros, como Santa Cruz, às vezes a operação do sistema para devido a essa questão dos furtos. D. Requerer o levantamento de quantas composições estão operando diariamente na linha do trem. D. Que é uma outra questão também, que é uma caixa preta da Supervia. D. Nós não sabemos nunca quantas composições tem em cada ramal. D. Quer seja o ramal de Santa Cruz, quer seja o ramal de Japeri. D. Solicitar junto à G-Transport qual foi a base de cálculo utilizada para calcular o aumento da tarifa em 40% do valor atual. D. Que é o que está preocupando muito a população, queria passar isso para os novos deputados. D. Esse tal aumento de 40%, nenhum trabalhador teve aumento de 40%, isso é um absurdo. D. E a G-Transport é que autorizou. D. Então, o que nós queremos saber é qual é a base de cálculo. D. Como é que chegou a esse cálculo para autorizar esse aumento de 40%? D. Solicitar informações sobre as obras de acessibilidade das plataformas. D. Convidar o representante do grupo GUMI, D. Que engloba o consórcio formado pela japonesa Mitsui e a outra japonesa também. D. Além de um fundo japonês para prestar informação a respeito de que vem sendo feito para melhorar o serviço dos trens. D. Convidar os representantes da G-Trans para esclarecer questões pertinentes ao contrato de concessão. D. Convidar especialista. D. Aí entra aqui o deputado Luiz Paulo Valdeck. D. Convidar especialista em transporte e logística ferroviária para apresentar soluções sustentáveis para as melhorias dos serviços. D. M. Realizar dirigências para averiguar as denúncias de má prestação de serviços nas estações e composições. D. As atividades previstas no plano de trabalho objetivam conferir atividade e investigação permanente, respeitando todas as diretrizes regimentais e constitucionais. D. Então eu vou abrir aqui para que os deputados possam aproveitar essa sugestão que eu fiz. D. E só gostaria de destacar que a população, hoje, quando fui pegar, eu de manhã cedo estive na estação de Santa Cruz, 5h40. Deputada Marta Rocha, enfermeira Rejane. D. E a maior parte das mulheres que utilizam o sistema de ferroviário são diaristas. D. São pessoas que trabalham no dia a dia e numa luta danada. D. E que o serviço continua o mesmo. D. Porque eles demoraram duas horas e vinte minutos de Santa Cruz até a central do Brasil. D. Então significa que a grade que foi apresentada pela Supervia, deputado dos Paulo, foi mais para dar uma satisfação ao reajuste que a G-Transp autorizou, a Supervia, ou para tentar apresentar alguma coisa em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito. De alguma forma, a Comissão Parlamentar de Inquérito dizia que a Supervia já está tomando providência. Nós sabemos que essa comissão é uma comissão que vai apurar, vai investigar, e vamos apontar sim. Não a solução total, mas vamos tentar encontrar um caminho para que a população não continue pagando pato de pegar um serviço prestado de mal, mal serviço prestado, que não tem pontualidade, que não tem conforto, que não tem segurança, e pagar a tarifa absurda, ainda mais agora o Estado querendo, já através da G-Transp, já autorizou, aqui não tem nenhum bobo, botaram o bode na sala, vamos botar 40%, que depois a gente chora para lá, chora para cá, cai em 6,20, não é isso? Aí o Bolso Trabalhador vai dispensar 1,20 para ir, 1,20 para voltar. É essa a minha clareza aqui, nesse momento. Vou passar a palavra ao deputado Espaulo Figi, depois a palavra Valdé. Deputado Lucinha, com exceção da enfermeira Rejane, queria sugerir a você que primeiro o relator, depois o vice-presidente, depois nós. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Deputado Valdeque Carmelho, depois o meu amigo... Talvez a exceção da... Ah, sim, exceção da... Rejane, perdão. É que a Rejane tem um compromisso. Desculpa, Rejane. Eu vou no gabinete e depois vou retornar. Mas é que eu recebi, primeiro, cumprimentar a presidenta e os demais membros, com um pouquinho de pressa e depois retorno para cá. Eu queria só fazer uma sugestão, deputada. Três sugestões, na realidade. No relatório final, eu acho que a gente deveria apresentar também projetos de lei. Poderão constar recomendações, providências, determinações... Ah, já está aqui. Desculpe. Desculpe. Na questão A, requer a cópia atualizada do contrato de concessão com todos os seus anexos, anexos e aditivos, né? Porque anexo é uma coisa, aditivo é outra. E na letra F, requerer levantamento de registro de ocorrência de furtos, roubos, furtos e acidentes. Acho que também é importante a gente levantar quantitativo de acidentes que acontecem com as viagens, né? E na letra K... Estou falando muito rápido, porque também estou com pressa. Depois eu posso até justificar as propostas. E, depois da letra K, convidar os representantes também dos usuários. Acho que é importante a gente, além da gestão de trânsito, além do especialista em logística e os representantes da própria empresa, a representação dos usuários de forma organizada. Seriam essas três contribuições, presidenta, e que, se eu tivesse mais tempo, eu ia justificá-las. Mas eu acho que os deputados que estão aqui certamente farão a mesma ou até melhores. Obrigada. Concordamos, então, com a deputada enfermeira Ejane, Marta, Luiz Paulo, Valdeque, deputado Eremar. Deputado Juniz, concorda com as propostas, as alterações da deputada enfermeira? Sim, ok. Vamos passar a palavra para o meu amigo Valdeque. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Eu quero dizer que o plano de trabalho, já apresentado pela deputada Lucinha, que preside esta CPI, já tem aí um guia muito robusto para os trabalhos da CPI. Então, quero fazer também algumas sugestões muito pontuais. Algumas delas, nem vou aqui repetir, porque a Ejane já mencionou. Por exemplo, uma delas que eu faria, aproveitando a sugestão da Ejane, sem dúvida alguma que a gente precisa requerer, no mapa, talvez, dos últimos cinco anos, dos acidentes ocorridos nas estações ferroviárias, enfim, do Rio de Janeiro, nos diferentes ramais, enfim, inclusive com dados sobre vítimas fatais, que houve mortes em alguns acidentes. Então, seria importante a gente ter um mapeamento, pegar a série histórica dos últimos cinco anos, que um dos problemas e um dos desafios à modernização do sistema ferroviário é, sem dúvida alguma, o aspecto relacionado à segurança na prestação desse serviço. Então, esse dado é muito importante, o repórter que disse a deputada Ejane. Outra coisa que eu acho que eu quero aqui sugerir, do ponto de vista das nossas interlocuções, é porque eu parto de alguns temas que me parecem importantes, que estão aqui no plano. Por exemplo, em relação à tarifação. A gente precisa discutir com as autoridades estaduais que têm implicações diretas e indiretas na questão da tarifação. Então, a gente tem que discutir com a AG Transp, tem que discutir com a Secretaria de Fazenda, tem que discutir com a Secretaria de Planejamento, porque, por exemplo, tem a questão do indexador, Luiz Paulo, da mudança tarifária, que é uma polêmica muito importante nesse setor, que é o IGPM. O IGPM é o indexador vinculado às oscilações do dólar. Pois é. Então, precisa discutir isso com as autoridades estaduais, direto ou indiretamente vinculadas a essa questão. Tem que discutir, por exemplo, se não é possível pensar em novas formas de financiamento desse modal que não sejam apenas receitas exclusivamente tarifárias. Quais são as receitas extra-tarifárias que a gente pode imaginar para o financiamento desse modal? Então, tem que chamar não só a AG Transp, mas também a Fazenda e o Planejamento. No caso do Planejamento, a gente tem que inquirir também, a gente já está fazendo isso de certa maneira, na subcomissão criada na Comissão de Tributação, mas aqui é um foco específico. Qual é a perspectiva de... o plano de investimento do Rio de Janeiro, sobretudo no âmbito desse Pacto RJ, para a modernização do sistema ferroviário do Rio de Janeiro? O governador andou soltando os passarinhos voando aí, negócio de metrô aqui, metrô ali, mas, concretamente, dentro do Pacto RJ, quais são os investimentos programados para a modernização das estações, para a segurança, para a questão da acessibilidade? Então, chamar também a CEPLAG para discutir conosco, no âmbito do Pacto RJ, qual é a programação de investimentos que o Estado pretende fazer nos próximos três anos em relação à modernização do sistema ferroviário. Bom, outra coisa que eu queria sugerir é que a gente precisa chamar também a Central, que é a Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística, que, em tese, é a companhia estatal do Rio de Janeiro, que tem a missão de zelar pelo patrimônio ferroviário, pelo patrimônio físico, porque, uma vez, em tese, acabada a concessão, esse patrimônio retorna para o Rio de Janeiro, então, essa companhia tem que zelar pela manutenção, pela supervisão da manutenção desse patrimônio, e também a Rio Trilhos, que é a empresa focada, pelo menos em tese, no planejamento do transporte sobre trilhos no Rio de Janeiro. Então, é uma interlocutora importante, além da G-Transp, C-Faz, C-Plag, C-Trans, é claro, Secretaria de Transporte tem que ser chamada, e eu acho que, na questão dos roubos de cabos, enfim, de outros materiais permanentes, a gente vai ter que chamar, né, Marta, a Secretaria da Polícia Civil, né? Então, tem que chamar a Secretaria de Polícia Civil para saber exatamente qual é o processo de apuração dessas ocorrências, eu me lembro que a gente fez até aqui, Marta vai falar sobre isso melhor, né, vou deixar para a Marta falar, mas esse é um tema muito importante, a autoridade policial, a Polícia Judicial tem que ser chamada para nos dar informações a respeito sobre qual tratamento que vem sendo dado nesse sentido. Queria também sugerir, queria também sugerir que a gente pudesse ter como interlocutores aqui entidades da sociedade civil que se dedicam ao estudo desse tema há algum tempo. O plano fala, e é muito bem claro nesse sentido, para que nós chamemos especialistas, eu acho que está corretíssimo, né, tem alguns bons quadros no Rio de Janeiro, pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam ao estudo do modal ferroviário, mas, além disso, nós temos na estrutura da sociedade civil algumas entidades que estão muito dedicadas ao tema, destacaria duas ou três aqui, uma está presente aqui através do Henrique Silveira, que é a Casa Fluminense, né, que já com quase dez anos de serviços prestados ao Rio de Janeiro, produzindo dados, estudos, relatórios muito circunstanciados sobre vários problemas metropolitanos, notadamente o problema da mobilidade. A segunda é o Observatório dos Trens, né, que é uma entidade também, está presente aqui, também representada aqui nessa audiência, que também vem se dedicando especificamente ao estudo desse modal com obras publicadas que merecem ser discutidas aqui na nossa CPI. E o terceiro, o Luiz Paulo lembrava antes da sessão, já nos procurou, já me procurou, inclusive, que é o Fórum de Mobilidade, né, o Fórum de Mobilidade que se reúne há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, aliás, fazem reuniões semanais, às quintas-feiras, às 18 horas, acho que o Fórum de Mobilidade deve também ser instado a se pronunciar aqui nessa CPI, para que a gente aumente a nossa capacidade de ter dados, ter informações, para inquirir, inclusive, nas oitivas mais importantes. Eu acho até, vou concluir, que a concessionária, que o consórcio, a concessionária, não deve ser chamado logo, não é? Acho que a gente deve acumular um pouco de informações, dialogando com quem conhece bem a matéria, para quando chegar o momento de inquirir, por exemplo, a concessionária, a gente ter uma capacidade robusta de perguntar e de fazer os contrapontos necessários durante as oitivas. Então, assim, de modo geral, concordando com o plano de trabalho, cumprimentando a Lucinha e a assessoria por essa primeira versão, eu ofereço essas sugestões que acabei de falar. Eu só queria aproveitar, deputado Valdeck, os demais membros da Comissão Parlamentar de Inquércio, que existe um fórum das associações de moradores da Zona Oeste, que são ativas e que participam, que estiveram junto ao Ministério Público, questionando a falta de acessibilidade para os idosos, para os deficientes, como também a forma que é transportada a maioria da população que vem da ponta desse município, centro da cidade, no trem que vem parando em 34 estações, que é de Santa Cruz Central. Então, é um fórum das associações de moradores lá de Santa Cruz. Vou passar a palavra melhor. até quero aproveitar, porque a regente já tinha falado, mas tinha necessário repetir. Mas na sociedade civil, é claro que é importante chamar os coletivos, as entidades que representam os usuários desse modal. E tem entidades organizadas nesse sentido. E no outro item, quando você falou da questão dos furtos, eu deixei para a deputada Marta Rocha, que ela, de todos nós que estamos aqui, tem o maior preparo para falar sobre essa questão. Vou passar para o meu amigo aqui, Eleomar Coelho. Bom, inicialmente... Liga o som, por favor, do Eleomar. Espera, Eleomar, vai ligar teu som. Foi? Foi. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos e todas nesta primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Saudar a presidenta, vizinha, cumprimentando exatamente pelo plano de trabalho apresentado. E vamos continuar o nosso trabalho. Eu trouxe aqui, para passar as mãos de vossa excelência, o relatório da CPI dos transportes que teve nesta casa, aconteceu nesta casa, em 2018. então, vou entregar uma cópia para vossa excelência, presidente, colocar, entregar uma outra para o relator da comissão, e aos demais membros, será colocado em disponibilidade através do WhatsApp. eu trago também algumas sugestões que, no meu entender, deverão ser acrescidas, incorporadas no plano de trabalho desta comissão para a deliberação em uma próxima reunião pelos membros, os seguintes requerimentos, que eu acho que devam ser já propostos. envio do ofício ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo que atualize as informações, achados e recomendações feitas ao Estado, e a supervia no que se refere aos investimentos definidos e exigidos no contrato de concessão para a exploração dos serviços públicos ferroviários de passageiros. solicito também, quer dizer, apresento também a proposta de enviar requerimento ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo que atualize as informações, achados e recomendações relativos à modicidade tarifária nos transportes de trens operados pela supervia, e quanto à aplicação ou pedido de reajuste em valor exacerbado, homologação feita em dezembro de 2020 e agora novamente dezembro de 2021. Envio de ofício à supervia, pedindo que encaminhe cópia do contrato de empréstimo de 1,6 bilhão junto ao BNDES e os documentos anexos, contendo todas as informações sobre as finalidades do emprego. Solicitar também que envie documentos e relatórios de acompanhamento dos investimentos e que informe detalhadamente sobre os investimentos realizados. No mínimo, tipo de investimento, estações abrangidas, data de entrega e valor investido em cada estação. Envio de ofício à supervia para que esclareça quanto ao novo plano anunciado para aumentar as viagens que foram reduzidas durante os últimos anos, demonstrando comparativamente os aumentos propostos. 42 viagens a mais no total. Frente à redução sofrida no período recente nos diversos amais. Convite à Defensoria Pública para apresentar aos membros da CPI as negociações e ações realizadas junto ao poder público para afastar o reajusto desmedido das passagens dos trens reivindicados pela supervia. convite a representante da Polícia Civil para prestar informações e esclarecimentos sobre inquéritos policiais abertos que tratam da apuração de acidentes e mortes ocorridos nas estações de trem administradas pelo supervia. Convite a representante da Agência de Trânsito para que esclareça quanto aos processos abertos e deliberações de julgamentos nos casos de acidentes ocorridos no âmbito das estações de trem. Realizar sessão exclusiva para discutir a questão dos acidentes ocorridos no âmbito das estações de trem administrado pela supervia ouvindo representantes da sociedade civil o ex-deputado estadual Gilberto Palmares que recolheu informações a respeito do tema da CPI de transporte em 2018 representantes da polícia civil Agê Trânsito e outros órgãos. Quer dizer, são propostas de documentos que deverão ser enviados por esta comissão inclusive alguns até já foram até apresentados a questão por exemplo dos aditivos eu acho isso importantíssimo porque os aditivos tem sido uma prática assim escandalosa escandalosa falou o termo certo escandalosa né por lei por exemplo o aditivo ele no máximo é 25% do valor original e a gente vê as vezes os aditivos superam muito o valor original muitas vezes quer dizer é um verdadeiro escândalo e que providências deverão ser adotadas né então eu acho que isso daí são o que a gente inicialmente está tentando apresentar como sugestão né e vamos realmente aos trabalhos eu passo a agradecer as palavras do deputado Elianmar Coelho algumas ponderações que o deputado Elianmar Coelho fez já sendo apresentadas pela deputada enfermeira Regiane deputado Roderick também acrescentou algumas mas foi importantíssima a sua contribuição viu deputado Elianmar Coelho principalmente quando fala de ter uma uma realizar a sessão exclusiva para discutir a questão dos acidentes que tem que ser uma sessão exclusiva só para discutir a questão dos acidentes nas estações que não são poucos são muitos vou passar a palavra aqui para a nova deputada Marta Rocha Bom dia a todas e todos eu quero saudar aqui a nossa presidente vou saudar os nossos companheiros que integram essa CPI e lhe dizer deputada Lucinha que bom que já no início das comemorações do 8 de março nós iniciamos a nossa comemoração com uma reunião de trabalho de uma CPI que vossa excelência levou muito tempo um ano e meio para ver concretizada e com todo respeito aos nossos companheiros que bom que essa CPI está sendo presidida por uma mulher acho que essa também é uma forma de comemorar o 8 de março porque a gente sabe a dor das mulheres que tem a dupla a tripla jornada de trabalho e que padecem nos vagões da supervia deixando para trás sua casa sua família para cumprir o seu horário de trabalho eu quero saudar aqui as representações sociais e façam um cumprimento muito fraterno a casa fluminense na pessoa do Henrique ao observatório dos trens conjugo com o deputado Valdeck Carneiro a importância de ouvir essas entidades tem conhecimento também do fórum de mobilidade que é vinculado a um segmento da engenharia e portanto acho que será muito importante ouvir essas representações e tão importante quanto acho que é ouvir o usuário aquele para qual nós estamos hoje conduzindo esse trabalho aquela mulher aquele homem aquele idoso aquele jovem que precisa dessa prestação de serviço público que há muito se demonstra um serviço público de pouca qualidade como bem já destacou aqui o deputado Eleomar que foi presidente da CPI a qual eu tive a felicidade de participar e lembro bem eu talvez por um vício de formação profissional eu tenho sempre um olhar cronológico histórico na questão dos acontecimentos e lembro bem deputado Eleomar que tivemos que ir a Brasília para ouvir um secretário de Estado ex-secretário de Estado que fez valer sua condição de deputado federal para que pudesse ser ouvido no horário e no local por ele designado mas o interesse de buscar a realidade dos fatos era tão grande que não foi difícil nem houve obstáculo para essa CPI comparecer à Brasília para ouvir o ex-secretário e aí quando a gente olha do governo atual e aí eu estou colocando de 2019 de 1º de janeiro de 2019 até a data presente nós já tivemos quatro secretários de transporte nós tivemos um brigadeiro Robson Fernandes que ficou de janeiro a maio e pediu para sair por questões pessoais em seguida Delmo Pinho ex-integrante da secretaria que saiu em 9 de janeiro de 2021 seguido de um deputado federal Juninho do Pneu que permaneceu até 9 de dezembro de 2001 e recentemente temos aí um novo secretário André Luiz Narras ou seja isso não é por acaso a gente não pode considerar que em menos de quatro anos de governo nós já tenhamos quatro secretários portanto a gente está pode sim sem dúvida nenhuma a partir da premissa que essa política pública não está sendo verificada com devido cuidado tanto é que faz parte dos jornais e das tvs um dia sim outro também seja na questão do preço da passagem do atraso das condições de deslocamento então tudo isso que já foi muito bem colocado aqui pela deputada Lucinha e pelos demais deputados quero trazer aqui algumas sugestões acho que num determinado momento valeria a pena a assessoria o senhor relator olhar um pouco tentar buscar um pouco qual foi a participação desses secretários quais foram as medidas tomadas durante esse período para diminuir esses problemas e pelo que a gente percebe os problemas não terminaram pelo contrário eles se agigantaram diante dessa situação que a gente está vendo aqui vivenciei com o deputado Luiz Palgo na CPI da crise fiscal a presença de um representante do TCE que não irá prestar esclarecimentos mas me parece deputada Lucinha se assim essa CPI entender muito importante porque virou um elo de contato entre a CPI e o TCE então já que teremos muitas questões para serem solicitadas ao TCE aquelas já elencadas por vossa excelência no plano de trabalho mas também pelo deputado Eromar e por certo pelo deputado Luiz Paulo haverá também algumas indicações acho que ter aqui a disposição dessa CPI um ou dois servidores do TCE eu acho que vai dar velocidade no resgate das informações que são importantes para concluir sinto falta em algum momento ouvirmos aqui também o Ministério Público que os fatos que ocorrem no decorrer da linha férrea e dentro dos vagões que resultaram em procedimentos policiais a persecução penal a continuidade disso desemboca no Ministério Público então acho que sobretudo o Ministério Público hoje tem uma ferramenta que é o Ministério Público em dados que eu acho que também valeria a pena uma consulta ao Ministério Público quais são os dados que são disponíveis naquela ferramenta que podem estar conjugando informações relevantes para essa CPI acho pertinente quero me colocar à disposição dessa CPI para buscar junto à Polícia Civil as informações que já estão aqui elencadas e ter um pouco de visão do que é furto de cabo do que é não acidente mas um acidente com resultado morte o que são outros tipos de delitos e a partir desta planilha buscar quais são os representantes da Polícia Civil que trabalham nesse tema seja numa questão das delegacias especializadas mas como bem colocou a deputada Lucinha é quando a gente pensa de Santa Cruz até a Central do Brasil são mais de 20 34 estações obrigada pela correção então pode ser que em cada estação tenha uma natureza de um fato que ali acontece então acho que pelo menos a gente pode tentar alertar não só porque acho que essas informações não transitam num sistema de elo no governo provavelmente a Polícia Civil tem uma informação que talvez não chegue a Secretaria de Transporte ou a Gestamp então na verdade a agência reguladora eu acho que pode ser interessante a gente ter um olhar mais detalhado depois que nós tivermos essas essas informações então acho que são essas as nossas considerações brevíssimas e acho que sem dúvida nenhuma essa CPI vai ficar na história não só pela dificuldade da presidente em fazer valer a decisão dos deputados que assinaram requerimento de instalação não é só uma decisão uma vontade pessoal de ninguém quando a gente adere e deixa nossa assinatura num requerimento de instalação de CPI a gente assume solidariamente a responsabilidade também de ver aquele assunto resolvido aquele assunto pelo menos analisado por esta casa e acho que como já disse numa nota de jornal essa CPI sem dúvida nenhuma vai ter belos e contundentes resultados que poderão contribuir para a solução desse problema eu quero pedir desculpas mais sobretudo ao deputado Luiz Paulo eu vou me retirar às 11 horas e 45 minutos por conta dessas nossas agendas que já estão acontecendo pelo 8 de março mas colocar aqui pessoalmente o nosso gabinete à disposição e muito obrigada pela oportunidade de estar nessa CPI eu queria agradecer as palavras da deputada Marta Rocha fico tranquila já que a deputada vai assumir essa responsabilidade no sentido de todos os inquéritos e investigações não só da questão do furto como de acidente isso vai ser de grande importância já que a nova deputada tem esse acesso mais fácil lembrando deputada Marta Rocha que em determinado momento aqui nessa casa eu mesmo no plenário eu fiz uma denúncia da questão dos usuários de drogas ao longo da estação Santa Cruz Central do Brasil que algumas estações é mercado livre de drogas ali a céu aberto dentro da plataforma das estações da supervia queria aproveitar para dizer que a sugestão que foi apresentar a vossa excelência do Ministério Público também tem a representação que pode ser o Eduardo eu não sei quem virá representar o Ministério Público é importantíssimo eu não quis fechar todo o programa de trabalho para dar chance a todos os companheiros apresentarem a sugestão do Ministério Público estar presente que vai ser fundamental e também dos dois representantes do Tribunal de Contas também participaram dos trabalhos dessa comissão parlamentar de queda em relação a defensoria já coloquei o que foi na indagação de vossa excelência do deputado Elimar Coelho quando ele falou em filho do ofício do TCE ok vamos fazer isso quando o deputado Elimar Coelho coloca da questão da questão tarifária nós já vamos tratar isso com a questão do aumento que foi proposto e foi aceito pela pela G-Trans o aumento proposto pela Supervi em torno de 40% então isso já está sendo tratado eu acho que dá para todas as sugestões apresentadas convergirem para o nosso programa de trabalho ser eficiente colaborativo e todos os participantes dessa comissão parlamentar de caritério terem a noção exata do trabalho que vai ser desenvolvido que vai ser bem amplo então eu queria passar a palavra nobre amigo companheiro meu deputado Luiz Paulo senhora presidente senhores deputados senhora deputada Marta Rocha e conjunto de pessoas que estão aqui na abertura da CPI presidente eu anotei aqui as mais diversas propostas e a grande imensa maioria coincide com o meu ponto de vista mas eu queria deixar claro uma questão o poder legislativo ele faz parte do grupamento de poderes e instituições que são responsáveis pelo controle externo do poder executivo então nesse sentido eu acho já corroborando o que disse Valdeck a deputada Marta Rocha que o tribunal o ministério público e a defensoria tem que ser parte integrante desta comissão evidentemente a convite aos chefes desses poderes ao presidente do tribunal ao chefe da defensoria que é o doutor Rodrigo e ao chefe do ministério público já vai ter incorporado o nosso programa de trabalho porque se eles acompanham a CPI ao longo de todas as sessões facilita a requisição de documentos o aconhecimento a proposta a gente fez isso na última CPI que eu presidi teve bom êxito então eu acho que é uma questão sistêmica a segunda deputada é que eu confesso a vossa excelência que eu jamais vi o sistema de transporte numa crise tão profunda tão profunda e a supervia faz parte desse sistema e muitas vezes talvez seja necessário conversar sobre o sistema que o trem não é um modal que trabalhe dissociado do ônibus nem do metrô e diria até apesar de estar longe das barcas que está em colapso não deixa de ter transferência também entre esses dois modais então para que a gente possa também ter essa visão sistêmica porque volto a dizer a supervia não é um ente isolado a sua demanda também depende das outras demandas eu acho que a gente precisa também chamar representantes não só de especialistas da própria academia acho que por exemplo a COP no seu segmento do seu segmento de transporte ela examina e subsidia teses de mestrado e doutorados todos os anos e possivelmente esse período pós pandemia e o período pandêmico agravou todas essas questões pode ser que já tenham análises mais profundas sobre isso porque esse é o drama geral então eu queria sugerir também que a importância das academias nesse momento só me vem a cabeça a COP e tenho vista de quando em vez alguns professores também da PUC se manifestarem sobre o tema então essa é a segunda questão acho importantíssima a questão que levantou o deputado Valdeck em relação a central e a Rio Trilhos a central pela questão patrimonial vossa excelência deputada Lucinha lá atrás a gente cogitou fez ofício para o Ministério Público e etc daquela venda daquele imóvel lá em Cosmo lá em Cosmo porque este patrimônio antes de ser alienado no meu entendimento ele deveria ser submetido a um órgão do Estado imagine um grande terreno como tem ao longo dessas ferrovias principalmente as que foram abandonadas se não serviria inicialmente para os programas habitacionais então a gente não pode ter essa visão com a falta de terra que existe para as soluções habitacionais que geram crises sucessivas vídeo é de Petrópolis recentemente que esse patrimônio seja alienado visando só o caixa e não a função social então acho importantíssima a questão da central para essa questão patrimonial e não somente pelo leito da Supervia não porque tem outros ramais que foram abandonados tem até em direção a Saracuruna que até os trilhos arrancaram para vender em relação a Rio Trilhos semana passada o deputado Delio Almar deve ter recebido também todo mundo aí alguns membros em processo de demissão exatamente naquele momento de carência para fiscalizar 60 e poucos 66 funcionários então é exatamente oportuno que esses dois entes estejam integrados a esse processo e por último deputado como transporte eu costumo dizer que transporte viabiliza ou inviabiliza o processo produtivo de um país de um estado de um município então a questão do transporte perpassa todos os segmentos para se nós temos um modal ferroviário da envergadura que é o modal do trem que já transportou mais de milhão de passageiros por dia milhão e duzentos milhão e duzentos milhão e duzentos sem nenhum estudo de viabilidade econômica é você estar brincando com a realidade por isso é necessário como a senhora já colocou aqui no correto plano de trabalho o exame dos contratos de concessão seus anexos seus aditivos e etc mas também olhando para frente como é que esse sistema fica em pé porque a maioria dos contratos de concessão principalmente quando as concessionárias são tomadoras de empréstimo a mercado para poder investir eles estão regulados pelo IGPM e estão regulados pelo IGPM exatamente porque esses empréstimos são moeda estrangeira bolsa de moedas dólar euro ien e etc e a vida nossa ela se dá segundo o IPCA poder aquisitivo do usuário se dá em IPCA só aí já tem um dilema imenso porque o IGPM em geral nesses tempos que o dólar flutuou de forma tão forte o IGPM às vezes dá 60 65% a mais que o IPCA então isso por si só precisa também que a gente tenha um olhar para o futuro porque uma CPI tem que ter a proposta de punir responsáveis de corrigir erros disso tudo que a gente conhece mas também de ter um olhar um olhar para o futuro e eu estou muito preocupado com esse futuro acho que essa crise tende cada vez ser mais aguda a crise dos transportes e eu não vejo até agora pelo menos o poder público de uma maneira geral e aí colocando a União também realmente preocupada com essa questão que não é é do Rio de Janeiro de forma muito forte mas é uma questão do nosso próprio país porque o que está acontecendo aqui está acontecendo em outras unidades federativas por isso também acho em seguimento a proposta do deputado Valdeque Carneiro que vai ter uma determinada reunião que a gente vai discutir a concessão como um todo que seria necessário sim a Secretaria de Planejamento a Secretaria de Fazenda quiçá a Casa Civil e evidentemente a Secretaria de Transporte que as pessoas vão esquecendo sabe por que deputado com exceção do Delmo que era da Ramo o resto a maioria conhece tanto de transporte quanto eu de pilotar avião ou seja conhece nada e é um pouco o enfoque que o governo dá ao tema de que acha que aquilo pode ser uma Secretaria que alguém cai do céu e pode ir para lá porque não é para resolver nada mesmo então continua sem resolver então eram as minhas sugestões senhora presidente a sugestão eu ia só pedir desculpas pois não deputada Marta Rocha me ausentar e deixar aqui consignado meu voto favorável a todas as proposições apresentadas desculpe mais uma vez obrigado deputada Marta Rocha deputado ele marcou ele eu queria só fazer um acréscimo que eu gostaria de enfatizar eu acho muito importante a participação das instituições que representam a sociedade civil mas é a participação dos trabalhadores da representação dos trabalhadores nesse sistema ferroviário como é que funciona a gente sabe que eles são atuantes o sindicato entendeu então eu acho muito importante a gente ouvir também essa representação isso está incluído no plano de trabalho apresentado por mim vou passar a palavra deixa eu passar a palavra para o deputado Dionísio Lins está lá aguardando já ouviu a todos nós deputado Dionísio Lins por gentileza com a palavra senhora presidente senhor vice-presidente senhor relator senhoras e senhores para bem jovem do Estado eu entendo que o tema está corretamente dirigido com perguntas fatais espero que efetivamente a concessionária consiga apresentar esta CPI um relatório que proceda porque na verdade eu nunca vi na minha vida e na minha vida pública ninguém querer continuar a concessionária de algum momento dizendo que está no vermelho no vermelho pode até estar porque não acompanha efetivamente o valor da passagem diz que está defasado agora cadê a modernidade cadê as condições contratuais que ficou específica hoje eu diria que essa prestação de serviço ela está pela população em geral num surcateamento total de novo que eu vou continuar atento parabenizando a senhora no presente a todos os componentes e aguardando desenrolar porque nós precisamos ter uma definição disso na senhora de um dia que o deputado nobre professor Gustavo publicou e trouxe para nós esta questão está muito ruim e nós se Deus quiser vamos ter uma solução em breve com essa CPI que vai achar efetiva aonde está a caixa preta muito obrigado vou passar aqui a palavra do deputado ele marco ele que pediu para fazer uma já fez perdão deputado valdeque deputado lucinho eu acho que entre as instituições que a gente deve convidar aqui também tem outra que não está relacionada mas que é importante porque nós estamos falando de uma questão eminentemente metropolitana em dezembro de 2018 nós votamos aqui uma lei complementar 184 que institui as diretrizes ele e o mar participativamente o Luiz Paulo eu somos da comissão da região metropolitana as bases da governança metropolitana e a partir daí foi criada uma instância executiva da região metropolitana que é o Instituto Rio Metrópole acho que o Instituto Rio Metrópole deve ser chamado para essa CPI afinal de contas dizer também do ponto de vista da governança metropolitana qual tem sido a atuação do Instituto em relação ao modal ferroviário que atravessa boa parte dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro então o Instituto Rio Metrópole deve estar conosco aqui também na minha opinião eu acho que todos nós concordamos eu acho que a deputada Marta Rocha antes de sempre que ela tinha outro compromisso ela colocou o posicionamento dela que afavorava todas as solicitações que foram encaminhadas por os demais membros dessa CPI algumas sugestões apresentadas pelo meu amigo aqui meu vice-presidente ele já estavam contidas outras não principalmente em relação ao tribunal de contas nós vamos dar mais ênfase na questão do relatório do tribunal de contas mas dou a sugestão também dos dois membros do tribunal de contas fazerem parte de todas as audiências aqui da comissão parlamentar de inquérito da mesma forma o ministério público defensoria pública também vão fazer parte vão ser parte integrante aqui da nossa comissão parlamentar de inquérito eu queria destacar que alguns ofícios vão ser encaminhados por essa comissão parlamentar de inquérito eu acho que nós devemos deixar aqui acordar entre nós um prazo para o recebimento desse material uma coisa o parlamentar isoladamente pelo seu gabinete solicitar ele solicita e nunca chega o requerimento de formação é publicado e nunca chega empurra com a barriga e nunca chega já que nós temos o nosso tempo o prazo da nossa CPI que pode ser prorrogado mas nós temos o nosso prazo da CPI queria deixar aqui uma proposta de que a documentação que foi solicitada mediante a urgência dessa comissão parlamentar de inquérito ele tem um prazo de no máximo 15 dias para responder eu discordo por não senhora presidente eu presidi a CPI que eu presidi o prazo foi 5 dias está ótimo se se a empresa a instituição não responder ela peça uma prorrogação a vossa excelência porque não está conseguindo a documentação etc porque dá prazos de 15 dias depois pede prorrogação isso vai levar 2 meses e aí acaba a CPI 5 dias está de bom tamanho faz parte da regra geral da CPI olha se eu pudesse seria menos até eu botei 15 porque como enquanto parlamentares nós solicitamos as informações e nunca chegam levaram 3 4 meses e muitas vezes não são nem respondidas então já que é a possibilidade vamos colocar aí um prazo de 5 dias para que eles possam responder a essa comissão parlamentar de inquérito de forma clara objetiva aquelas informações que são tão importantes eu gostaria de apresentar aqui uma sugestão tendo em vista esse pesadelo na cabeça do passageiro do usuário que é a questão quem sabe o que a superlotação a falta de sensibilidade que a passagem é uma passagem cara para o serviço que é prestado que é suja que não tem banheiro que não tem nada mas está sobre a nossa a cabeça dos usuários é nossa também enquanto representantes do parlamento e eu que ando de trem é a questão do aumento da tarifa então eu gostaria de sugerir que ouvindo aqui os demais membros dessa comissão que nós possamos chamar aqui a G-Transp para poder apresentar que foi a planilha que ela utilizou dos itens que ela utilizou para ter aprovado um aumento de 40% do valor da tarifa que hoje está em 5 vai para 7 reais acho que isso é uma questão que é importante até porque foi criada uma cortina de fumaça que nós sabemos na verdade que hoje a Supervia dá uma declaração na Rádio CBN e outras emissoras de televisão dizendo que ela vai melhorar o serviço prestado vai aumentar a grade de atendimento mas nós sabemos que isso tudo tem em função a questão do aumento e também em função da instalação dessa comissão parlamentar de inquérito então como a população hoje está preocupada com essa questão do aumento da tarifa eu queria sugerir dos novos deputados se concordam com a deputada Lucinha no sentido de convocarmos a G-Transp para discutir este tema porque foi a G-Transp que autorizou eu autorizo é claro a G-Transp é um órgão auxiliador que auxilia o governador ela que autorizou o aumento da passada nós sabemos que isso passa pelo governador ninguém aqui é bobo ninguém aqui é santinho nós sabemos que o aumento da supervia isso passa não só pela G-Transp mas passa também pela cabeça do governante além do mais querendo até apresentar aqui uma posição clara deputado Eleonar Coelho deputado Luiz Paulo e deputado não está mais Edionísio Valdeck quando lá atrás foi comprado os trens foi comprado com o dinheiro do Estado foi comprado com o dinheiro do Estado quem pagou aqueles trens foi o usuário e a população como um todo que nós pagamos impostos então a concessão ela não gastou nada ela recebeu todas as novas composições todos os novos trens agora a manutenção da sinalização a questão dos isso é obrigação da concessionária como era obrigação da concessionária também comprar os trens o Estado bonzinho deu os trens comprou e doou porque foi no entendimento uma doação porque a concessão significa o seguinte você tem que administrar o lado bom e o lado ruim não pode ter só o ônus também tem que ter o bônus ou melhor tem que ter o bônus e o ônus porque senão fica sempre a responsabilidade por parte desse parlamento de ter que assumir a responsabilidade do endividamento que a Supervia tem com a Light o endividamento que ela tem com os fornecedores a todo tempo a Supervia chorando que não tem dinheiro que a caixa que a caixa da Supervia está ruim que o fluxo de caixa não está batendo que está no vermelho se não quer a concessão devolve a concessão agora também tem que devolver a concessão dentro do padrão que está no contrato porque acho que no contrato deve ter um item lá bem claro que em caso da concessionária devolver está certa essa concessão que foi dada pelo Estado deve ter lá uma penalidade deve ter lá alguma coisa mais clara eu estava comentando com o Luiz Paulo eu queria dar uma sugestão que eu acho que o Luiz Paulo vai talvez na mesma linha eu concordo com essa ideia mas eu acho que a gente deveria chamar para essa primeirona aí essa oitiva primeira não apenas a AG Transp mas pedimos aproveitar e chamar também as representações do Poder Executivo porque a AG Transp como nós sabemos é a agência reguladora nós temos que chamar nessa audiência chamar a CFAES a CETRANS o Luiz Paulo lembrou a Cada Civil a CEPLAG discutir também a questão do sistema ferroviário do Rio de Janeiro porque se a gente chamar a AG Transp a gente vai ouvir a AG Transp como uma interlocutora muito importante mas a gente não ouve o Poder Executivo então eu aproveitaria essa primeira audiência quero compartilhar com os colegas daquela sugestão que a gente faça uma audiência uma oitiva robusta só sobre esse tema sobre esse tema e ouvindo o Poder Executivo e a AG Transp então quando você fala o Poder Executivo a sugestão do deputado Luiz Paulo que eu também concordo todos nós concordamos tá Secretaria de Planejamento Secretaria de Planejamento Casa Civil Casa Civil e Transporte sabe o que que é eu só um minutinho vai ele marco aí depois eu vou falar não não pode falar olha só cortar logo o som do Luiz Paulo vocês estão brincando não é é um problema sério vai Luiz é o seguinte a agência reguladora ela tem uma função de ser fiscal do contrato e contrato de concessão tem três partes o executivo o concessionário que chama o poder concedente a concessionária e o usuário então nós tínhamos que ter aqui nesta para discutir a tarifa aquilo que está no contrato o poder concedente nesse caso representante do estado secretário de transporte e quem mais estiver nessa questão evidentemente a anjeito trânsito porque a fiscal do contrato a concessionária e uma representação ou mais de uma também do usuário a só até colocou aqui aquela associação da zona oeste do usuário mesmo não é o usuário intelectual o usuário que usa o sistema a diarista porque esses são os partícipes diretos então é nesse sentido sistêmico do conceito da concessão que eu estou dando aqui o meu a parte você fez uma sugestão inclusive o Valdek concordou também concordo que vai a secretaria de transporte secretaria de planejamento você faz a concessionária e um representante do governo não transporte não basta dois três do governo do poder executivo transporte fazendo planejamento três angiotransp e um representante do usuário para depois chamar só a concessionária deixa eu apresentar o que acontece é o seguinte eu estou quer dizer não é preocupado porque eu acho que nós vamos ter condições de dar conta do recado mas o volume de trabalho inclusive só pelas sugestões hoje apresentadas aponta que não é pequeno é um volume de trabalho muito grande então o que que eu gostaria de sugerir era que fosse feito o nobre presidente de todo o material que foi apresentado hoje as sugestões acolhidas fazer a sistematização desse material em cima da sistematização desse material então a gente vai começar a trabalhar o ajuste do plano entendeu quer dizer pra que realmente a gente porque é muita coisa foi apresentado muita coisa as oitivas que terão que existir os requerimentos que deverão ser apresentados e enviados ou seja é muita e o o deputado Luiz Paulo ele colocou uma coisa daí a razão da gente entregar meu nobre deputado o relatório da nossa CPI exatamente por conta não é uma coisa isolada supervia faz parte de um sistema né e esse sistema as sugestões que foram apresentadas veja bem só executivo tribunal de contas ou seja tem aí instituições envolvidas né a academia na 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 no seu conhecimento do assunto a contribuição importante que pode ser dada ou seja é fazer a sistematização de tudo isto entendeu exatamente para a gente ver como é que nós vamos garantir a eficácia é dos procedimentos a serem adotados nesta comissão presidente pois não deputado luspa eu lhe prometo que eu não lhe importuno mais você não promete não precisa assumir o compromisso a penúltima vez mas olha só eu achei que a fala do deputado elomar está bastante correta ocorre que a gente tem que começar a trabalhar e a questão do reajuste é de fato emergente a CPI está instalada ela tem um relator absolutamente competente e que faz parte da comissão da região metropolitana onde o trem ocupa um papel especialmente significativo então a gente começaria pela sua proposta e com isso o deputado Valdeque Carneiro com a sua equipe propõe a vossa excelência a sistematização de tudo aquilo que foi aqui acrescentado e na reunião que a senhora desejasse propõe aqui essa sistematização e aí segue a sistematização mas dá partida agora com esse roteiro com a questão da discussão da tarifa e já os primeiros requerimentos de informação porque se a gente ficar esperando também a sistematização a gente não começa a avançar então a gente vai andaria concomitantemente até porque eu acho que deputado Valdeque sem querer dar prazo a ele mas em uma semana ele sistematiza isso com facilidade agradecendo a sugestão do novo deputado Luiz Paulo e dizendo ao deputado Lemar Coelho que isso vai ser feito nós vamos tentar trabalhar através dessa sistematização ressaltar que o deputado Valdeque pediu para incluir também no nosso trabalho dessa CPI a Rio Metrópolis que vai estar incluindo também vai estar a Defensoria Pública o Ministério Público a Rio Metrópolis e todas as entidades que são importantes dos usuários para que possam compor esse nosso programa de trabalho eu queria sugerir que amanhã eu vou começar a redigir agora vou pedir até a ajuda do deputado Valdeque para oficializar a documentação que foi solicitada para não deixa eu ver aqui só um minutinho não foi da G-Transp não a de toda é a riqueira a cópia atualizada do contrato de concessão com todos os seus anexos bem como os fundamentos dos contratos e aditivos está certo para que a gente possa dar um prazo para que esse documento venha chegue o mais rápido possível a nossa comissão parlamentar de inquérito e requerer também junto a concessionária levantamento do número de usuários que utilizam o transporte aviário mensalmente levantamento mês a mês dos últimos cinco anos também acho que nós temos que hoje mesmo se você puder se não amanhã de manhã cedo eu vim cedo aqui nós sentamos eu e você depois comunicamos aos novos membros da comissão parlamentar de inquérito para a gente poder dar acelerar esses encaminhamentos esses ofícios para que as respostas possam chegar o mais rápido possível para que a gente possa dar andamento eu acho que a secretaria da CPI pode me lutar agora à tarde podemos ver isso hoje à tarde mesmo e eu só queria lembrar o seguinte quando eu falei do Instituto Rio Metrópole não é com o mesmo status do MP Defensoria e TCE não é para ser uma das entidades convidadas para a OITIVA que é TCE MP e Defensoria para acompanhar permanentemente a CPI o Instituto Rio Metrópole é mais uma entidade para a gente ouvir como Rio Trilho Central enfim nesse sentido para poder fechar hoje os trabalhos do dia de hoje eu queria que todos os deputados que se posicionassem a favor da próxima segunda-feira que fosse ouvido o representante da Secretaria de Planejamento Secretaria de Fazenda é a G-Transp transporte está faltando um agora representante do usuário para segunda-feira se os deputados todos aqui concordam para a sua OITIVA na segunda-feira às 10h30 todos concordam? sim, Ileomar? agora deputada pois não concomitantemente ao ofício requisitando mandar o ofício requisitando do contrato anexo aditivo o contrato da concessão com comitante tudo junto tudo bem está certo todos os deputados concordam? a próxima OITIVA segunda-feira e vamos também convidar o Ministério Público para estar presente também a Defensoria Pública que vai fazer parte no dia a dia de todas as OITIVAS nossas Ministério Público Defensoria Pública Tribunal de Contas todos concordam? eu concordo de minha parte favorável Valdeque favorável favorável Luiz Paulo favorável bem, tem mais algum deputado da Comissão Parlamentar que queira fazer alguma sugestão? então, duro de encerrada deputado sim, eu esqueci eu acho que a gente eu devia ter falado lá atrás mas eu acho que a gente poderia programar também em algum momento da CPI algumas agendas de campo da CPI que nós possamos ir a campo fazer mas está no roteiro está no roteiro está no roteiro eu quero ouvir é porque não tinha te visto meu querido amigo deputado Dionísio para fazer as considerações deputado a enfermeira a gente também está chegando por não deputado Dionísio presidente senhor favorável o tema vai ser efetivamente vai avançar bem na segunda-feira com essa proposta do deputado Luiz Paulo agora voto favorável também com ele e acho e entendo que cinco dias se eles precisarem mais que péssimo mas acho que cinco dias eles terão condições sim de apresentar a solicitação da CPI se não tiverem condições que peçam a presença que acorde uma prorrogação então eu voto com os cinco dias e voto com a convocação que o professor Luiz Paulo colocou na palma que é o planejamento a secretaria de planejamento a secretaria de transporte está certo a secretaria o representante do usuário e a AGETRANSP que não aqui seria do executivo a secretaria de planejamento seria do executivo a secretaria de estado de transporte a AGETRANSP que é o órgão fiscalizador e bem como os membros do Ministério de Público que dá a defesa de subjeto a secretaria de fazenda também secretaria de fazenda também secretaria de fazenda também deputado enfermeiro Regiane já estamos nas considerações finais foi apresentada uma proposta por mim todos concordaram e acrescentaram coisas que vão até melhorar nessa audiência pública que nós vamos tratar da questão da tarifa deputado Paulo sugeriu deputado Valdeck ele é o Marco sugeriu também concordo de chamar a secretaria de fazenda secretaria de planejamento secretaria de orçamento AGETRANSP representante usuário transporte o ministério público e a defensoria pública e o TCE tudo no mesmo dia sim só para discutir a questão do aumento tarifário que aumentar de 5 para 7 reais aí seriam envolvidos todas as representações do estado que foram pertinentes à matéria como também a AGETRANSP como também representantes dos usuários para segunda-feira às 10h30 da manhã isso foi aprovado já que a deputada chegou gostaria de saber da sua posição deputada primeiro eu agradeço deputada Lucinha sua compreensão de ter saído e agora retornado e vossa excelência ter passado todas as informações eu concordo plenamente eu acho que para a gente dar um pontapé inicial é necessário que a gente faça esse debate e de forma coletiva com todas essas instâncias para que a gente agilize nosso processo aqui de CPI então tem meu voto e com certeza a gente vai avançar e muito nesse dia bem tem mais algum deputado que ele usa da palavra ou não então por encerrado está certo a nossa audiência de hoje da CPI da comissão parlamentar de inquérito muito obrigado da presença de todos vocês a gente fazer lá embaixo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri